Olá meus amigos, como estão vocês? Tudo bem? Eu estou aqui no santuário, e aí eu disse, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algo que aconteceu comigo já faz algum tempo. Até eu queria falar para vocês que eu sempre fui muito espiritualista, que é nada mais que um ser que acredita em um ser distinto da matéria, e neste caso seria Deus, por isso não confunda espiritualista com espiritismo. Bem, eu também não acredito em karma, até porque Deus, na sua imensa sabedoria, não iria me colocar no mundo para pagar algo de uma vida passada que eu não faço a mínima ideia do que aconteceu. Vocês entendem? Eu estou pagando por algo que eu não faço a mínima ideia do que se trata, então eu estou sofrendo por isso sem saber o porquê. Então, isso é um dos motivos que eu penso que Deus é muito maior do que isso, Ele não colocaria a gente nessa situação. Bem, eu também não acredito em almas penadas, pois eu gosto de estudar muito a este respeito, e eu acredito que quando morremos, você vai ser ou encaminhado para o céu ou para o inferno. Em alguns casos, eu acredito até que exista o purgatório. O purgatório não é aqui, você não vai ficar vagando aqui neste mundo. Você vai lá no mundo que Deus criou para essa finalidade, e aí você vai acertar as suas contas, e aí ou você vai para o inferno ou para o céu. A parapsicologia tem que dizer a verdade, para que acorde-nos que estão enganados. Por exemplo, a reencarnação. Pais e mães que me escutam. Vocês são pais e mães de um ser humano, não só de um corpo. Sem alma e alma viria, viria, viria de uma amálgama indigesta. Não! Fabeto, não há reencarnação. Vai subir a um avião? Eu já subi neste avião. E bem, os bobos, coitados, lavagem cerebral, foi na vida anterior. Esse avião é o primeiro voo que faz. Na vida anterior, não havia aviões. E a gente sabe, a parapsicologia explica muitas coisas. Eu me recordo de um curso que eu fiz com o padre Quevedo. Ele nos mostrava o quanto que algumas pessoas têm o poder. Isso é poder cerebral, isso não é sobrenatural, né? Que nós usamos muito pouco da nossa capacidade cerebral. Então, a pessoa tem uma sensibilidade tão grande, isso pode ser chamado de sensitivo, né? Ela tem uma sensibilidade tão grande que ela é capaz de entrar na cabeça da pessoa que está diante dela, conhecer a letra daquele ente querido que ela perdeu e escrever com a letra tal qual aquela pessoa. Digamos, a mãe está diante de mim, eu sou o sensitivo. Digamos assim, vou dar o exemplo. A mãe perdeu um filho. A minha capacidade cerebral é tão aguda que eu entro dentro do pensamento daquela mulher, através de nomes específicos lá que o padre Quevedo sabe daí, eu não sei. E ela é capaz de conhecer a letra do menino que morreu. E esta que tem a sensibilidade escreve com a letra. Como muitas vezes essas pessoas são simples, minha gente, não tem nenhum conhecimento da parapsicologia, o que elas vão dizer? Que isso é um dom de contato com os mortos. E isso muitas vezes não é nada mais, nada menos do que um cérebro mais evoluído. Isso, o padre Quevedo mostrava isso, dentro dos custos que ele dava. A capacidade que ele tem de mover um objeto de lugar, mostrava vídeos mesmo. Só que quando as pessoas simples pegam esses vídeos, não tem conhecimento da parapsicologia, o que vai entender? Isso é um fantasma, isso é isso, isso é aquilo. Mas a vida é muito mais do que... A vida é boa demais para a gente ficar perdendo tempo com essas coisas, não é verdade? E eu acredito que não tem essa, ah, eu vou rezar para o fulano que eu acho que ele foi para o inferno. Ou vou orar para o fulano. Por quê? Tanto o inferno quanto o céu, na minha concepção, só tem uma porta, que é a de entrada. Quem entrou no inferno não sairá mais, e quem entrou no céu também não. Por isso, sempre quando eu faço matérias em lugares assombrados e tal, eu não acredito que está lá o espírito da pessoa que morreu, que ela sofreu lá e morreu e tal. Mas sim, eu acredito que pode ser um demônio que vive naquele lugar, que influenciou a pessoa lá a cometer tal coisa, né? Então ele está naquele lugar, a pessoa se foi, mas ele não saiu daquele lugar ali. E ele tenta se passar por aquela pessoa, principalmente para quem conhecia a pessoa que se foi. Então eu acredito que é o demônio que está lá. Um exemplo disso, em Ouro Preto, em Minas Gerais, tem uma república, que se chama, se eu não me engano, Maracangalha, ou Maracangalha, é uma coisa assim, eu não tenho certeza agora do nome. Até porque eu vou fazer um vídeo bem específico só desse episódio. E onde as pessoas que lá vivem sentem o espírito de um menininho que viveu lá e morreu lá também. Muitos falam que aquele menininho está lá para proteger eles e tal, e eles chamam o tal do espírito do menininho, e dali vai e dali vem. E teve um caso de um rapaz que disse que gostava do tal do menininho. E com o passar do tempo ele acabou ficando doente e acabou morrendo no quarto do menininho. Até vai estar nesse documentário que eu quero fazer para vocês. Então eles tinham aquele menininho como um anjo da guarda. Mas nos meus estudos, o que significa esse menininho? Bom, se ele morreu, qualquer criança quando morre, ele automaticamente vai para o céu, porque ele é um anjo, não é? Ele volta para Deus. Só que o demônio ele se usa de muitos artifícios. Por exemplo, há muitos casos em que pessoas veem espírito como na mansão de Emityville, que foi até fotografado, se a criança morreu, automaticamente ela vai para o céu. Ela não vai ficar vagando por ali, não é mesmo? Só que o demônio, sabendo que o jeito mais fácil dele conseguir te conquistar, é assumindo a forma de uma criança. Porque todos vão ter pena daquela criança perdida ali, que aparece nos cantos e tal. E aí é o momento quando o demônio consegue te fisgar ali, você está tendo compaixão com aquela suposta criança, ele vai lá e te pega. E é o que aconteceu com esse rapaz que acabou morrendo lá dentro. Então, toda essa história detalhada vai sair em um segundo vídeo, ok? Vamos continuar então. Eu tinha cinco anos de idade, estava dormindo em um sono profundo. Era um final de tarde, um verão bem quente. De repente, eu ouço um barulho bem estrondoso vindo do céu. Aí eu me levantei da cama, não vi ninguém por ali. Saí, porta fora. E aí, quando eu olho para cima, naquele céu azul bonito, veio um barco de madeira enorme que lembrava aqueles barcos vikings. Ele tinha remos e tal, ele era muito alto, eu não consegui ver muito por dentro. E ele veio e estacionou perto de onde eu estava. Então, eu percebi que tinha algumas pessoas lá. E elas eram muito sofridas naquele barco. Mas eu não consigo lembrar mais detalhes. O restante dessa história foi completamente apagada da minha memória. Essa é uma das primeiras lembranças fortes que eu tenho da infância. Esse barco eu nunca mais esqueci. Eu sei que eu vi mais coisa sobre este barco, mas ficou... Eu não sei o porquê que isso ficou bloqueado dentro da minha mente. Mas a segunda coisa que eu quero contar, que foi a visão que eu acredito ser da Virgem Maria, aconteceu da seguinte forma. Eu tinha 17 anos e estava saindo da academia. À noite, com um amigo, nós estávamos voltando para casa. Quando nós olhamos assim no horizonte, era noite, mas dava para ver bem o horizonte. De repente, subiu uma bola imensa de fogo, gigantesca. Eis que nós estávamos muito longe. E deu para ver perfeitamente uma bola enorme subindo aos céus de fogo. E o engraçado de onde aquela bola subiu, fica o cemitério onde estão enterrados meus familiares. Eu até cheguei já a pesquisar sobre isso. E há relatos de bolsões de gases que tem no cemitério, que às vezes eles entram em combustão e sobem, não é? Até aí tudo bem, só que a segunda parte é mais difícil de explicar. Nós olhamos aquela bola de fogo subindo, aí então continuamos a caminhada. Quando nós chegamos na frente da casa de uma amiga minha que faleceu, que era extremamente religiosa, as portas da garagem estavam fechadas por uma corrente. A corrente começou a chicotear na porta. Dava uns estouros, assim como... Nossa, eu não consigo explicar os estouros que aquela corrente dava. E aí eu e o meu amigo, porque lá estava tudo escuro, nós dois apuramos o passo. Aí nós ficamos com medo mesmo. Então, quando eu estava chegando em casa, eu me despedi do meu amigo. Eu comecei a subir as escadas, assim, do quintal, quando eu olho aquele céu lindo, cheio de nuvens brancas, e dava para perceber que atrás daquelas nuvens estava uma lua iluminando ela, mas estava iluminando de um jeito que eu nunca tinha visto. De repente, eu continuo olhando para aquela nuvem gigante e começa a se formar uma imagem. Mas era uma formação muito perfeita, formou um rosto de uma mulher muito bonita. Eu reconheci na hora, era a Virgem Maria. Mas era uma perfeição em nuvens, sabe? Eu fiquei, assim, meio congelado, só observando. Eu não vi voz nenhuma. E aí, logo em seguida, eu queria mostrar para as pessoas. Aí eu comecei a chamar o pessoal que estava dentro da casa. E quando vieram, na mesma velocidade que a imagem se formou, ela se desfez, assim, como se alguém soprasse nela. E não era uma imagem pequena, pessoal. Eu calculo, assim, uma dimensão de, sei lá, uns 150 metros quadrados. Eu não sei explicar o motivo que ela apareceu para mim, mas um dos motivos dela ter aparecido é por isso que eu nasci com uma religião e pretendo morrer com a mesma religião que eu nasci. Que eu nasci e vivi. Mas eu jamais vou menosprezar, desprezar ou discutir com alguém que tenha religião diferente da minha pelo fato que, para aquela pessoa, a realidade dela é aquela e a razão dela é aquela. Só que se ela tentar passar a razão dela, para mim, a minha razão vai ser diferente. Então, uma dica que eu dou para você, quando você sabe que aquela pessoa não é da mesma religião que a sua, como os antigos dizem, né? Não cutuca ela. Se você sabe, por exemplo, que ela não gosta que fale de determinada coisa da religião, nem toque em assunto de religião com ela. Você vai se dar muito bem com essa pessoa, sabendo respeitar os limites. É aquela história, o meu limite termina onde começa o seu. E esta visão que eu tive dela me ajudou muito a superar inúmeros problemas graves que eu tive. Toda vez que eu achava que não tinha mais solução, eu me lembrava dela, da Virgem Maria. E eu sempre tive forças para continuar. Eu resolvi contar essa história, que praticamente ninguém conhece essa história, justamente porque a gente não sabe o dia de amanhã. E eu não gostaria de não estar aqui amanhã e levar essa história comigo, sabendo que, de repente, você que está ouvindo aí, de certa forma, essa mensagem possa lhe ajudar de alguma forma, não é? Mas assim, amigo, você não é obrigado a concordar em nenhum ponto dessa minha narrativa que eu fiz, desse diálogo inteiro do vídeo. É como eu falei, essa é a minha verdade, mas pode não ser a sua verdade. Então, a crença das pessoas é de cada um, é o que está no seu interior, no que ela acredita. Mas Deus, quando andou na terra, Ele curava as pessoas. A gente se humilhava, perdia perdão na frente dEle e Ele concedia o perdão divino. Após que mataram Ele, Ele deixou o dom da cura na prática, na mão dos médicos. E isso está dentro dos leitos dos hospitais. Ali não tem charlatagem, não tem nada de trapassagem. Ali você pode assistir o médico tirando o órgão, colocando o outro, costurando na prática. Não existe tapeação e são a cura da prática, da religião, em prática, no mundo universal. Eu respeito qualquer religião. Eu não quero dizer que a minha religião é boa, que a outra é ruim. Não sei se eu estou certo, não sei nem se devo estar falando isso que eu estou, mas uma aula de luz, umas palavras de luz que eu quero deixar para o telespectador, que o momento hoje em dia está... Nós estamos no desespero, nós corremos atrás do dinheiro e não olhamos o que importa, que nome é. Que Deus deu o poder de curar aos médicos, não aos curandeiros. Ele não veio sustituir aos médicos. Ele tem feito alguns milagres de cura, alguma que outra vez, para confirmar a sua doutrina. Mas não é aos curandeiros. Isso é curandeirismo, tirar o sintoma, deixar a doença, tirar a dor, deixar a doença, perigosismo. Então, usemos as forças que Deus nos deu na medicina e não com os curandeiros. Escrevi um livro inteiro, Curandeirismo, um mal ou um bem. A conclusão é, não minha, de todos os pesquisadores. O curandeirismo é um dos maiores perigos hoje em dia. Padre Quevedo, e a morte? Assusta o senhor? A morte tem, é contra o instinto de conservação, Mas a morte é o momento mais importante e mais feliz da nossa vida. É a porta que se abre e que nos leva a Deus. A infinita beleza, a infinita bondade, por toda a eternidade. Vamos usar a cabeça. Sim, compreendo, tenho um instinto de conservação. Mas aquela frase de Santa Teresa, em espanhol, dá para entender. Vivo sem viver em mim. E tão alta vida espero que muero porque não muero. A morte nos está separando da felicidade indescriptível. O que que o seu, lhe perguntaram a São Paulo, Nem oi ouviu, nem o ouvido ouviu, Nem cabe na inteligência humana imaginar o que Deus nos reserva. Então, a morte é um agro e doce. Mas vamos pensar na parte mais positiva, A doçura da morte, que nos une a Deus, A nossos seres queridos, a Nossa Senhora. A morte tem muitos aspectos, muito bons. Não tenho medo da morte, enterros. Tenho um instinto, mas também é verdade que não tenho presa. Porque essa porta já se abrirá. E agora vou então a realizar a minha missão, Que Deus me levou, que quer se servir de mim, Que eu possa depois dizer, quando chegue lá, Consumatunes, Senhor, cumpri a minha missão. Que foi a frase de Cristo na cruz. Bom, eu só posso agradecer a você, Que ficou até o final do vídeo, Ouvindo a minha história. Agradeço mesmo de coração. E não esqueça, se você quer ver o vídeo, Lá de Ouro Preto, logo, logo vai estar aqui no canal. Eu deixo um enorme abraço para vocês. E fiquem com Deus, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.